Viva, sou a Sofia, bem-vinda a Ideias Trazer por Casa e a mais um domingo com dicas disfarçadas porque hoje quero partilhar consigo as minhas descobertas no mês de Abril. Vamos lá? No mês de Abril experimentei duas barrinhas, barritas Rol, que gostei muito. Já não lembro exatamente o que elas eram, mas eu deixei aqui umas imagens, umas fotografias das barras e foram muito boas. Uma delas tinha quinoa, tinha figo, não era figo, era pasta de tâmaras e a outra já não me recordo. Mas comprei no Amor Bio, uma loja de produtos biológicos em Alvalade e muito bom, gostei muito. Sou a Rol, o que mais dizer? Já desfermentei ao longo do mês de Abril e continuo a usar, já não é provavelmente desfermentar, mas pronto. São estes dois sérums de cabelo da Avon que foram oferta. Eu já aqui em tempos partilhei a dica deste sérum, era diferente, é um soro para pontas espigadas da gama Advanced Techniques da Avon e eu gosto imenso, este é um soro que eu já uso há muitos anos, entretanto já não comprava há muito tempo, aliás ainda não comprei porque foi quando encomentei, pronto, uma amiga me ofereceu. Obrigada Sara. Estou a gostar muito deles, devo dizer. Ela deu-me estes dois porquê? Para eu experimentar à vontade, porque entretanto mudaram, a gama mudou, mudaram os frascos, apareceu mais um e ela entretanto ficou na dúvida. Mas o soro, o antigo soro para pontas espigadas é este, que agora se chama Daily Shine, Multi Shine Technology, é, mas diz que é para pontas secas. E este diz que é Instant Repair 7, que é um alívio rápido, um rescue, é para resgatar rapidamente o cabelo, não é? Um soro para isso. E eu gosto muito dos dois, de facto eles são um bocadinho diferentes. Este é mais como o antigo, a forma como ele fica na mão, porque eu ponho na mão primeiro umas gotinhas, espalho bem e depois ponho nas pontas. Este é mais como o antigo, de facto, este é um bocadinho diferente ao espalhar. O que é que eu noto? Pronto, é o mesmo que o outro, eu gosto muito, hidrata as pontas, eu não tenho notado pontas espigadas, o que é bom, porque eu tinha. Isto ajuda a fechar um bocadinho, não é? Não sei até que ponto é que será na realidade, mas visivelmente pelo menos é aquilo que parece. Então, estou a gostar muito destes dois, experimentei-os em abril e acho que vale a pena. Então, nos canais do YouTube temos aqui a casinha arrumada com a Inara Sousa, e vamos abrir isto mais um bocadinho, que tem vídeos muito interessantes, com DIYs para a casa, com dicas de limpeza, decoração, organização, receitas, por aí, e reforma de móveis. Então, se gosta destes temas, pareite o canal da Inara, porque acho que vai gostar. O próximo canal é o Ilustradamente, e para quem gosta de leitura, eu gosto muito de leitura, não é novidade para quem acompanha aqui o canal, o que encontramos aqui neste canal, diz que conhecimentos transformam, não é? O que encontramos aqui são vídeos com resumos de livros, então, à medida que nós vamos ouvindo o resumo, vamos vendo a animação, os bonequinhos feitos, os desenhos, ao mesmo tempo. E eu acho que é muito interessante, os livros que estão por aqui são muito interessantes, não é? Poder e Manipulação, Manual para a Vida, Super Cérebro, Técnica Pomodoro, Parar de Procrastinar, enfim, a Mágica da Arrumação, Como Acordar Mais Bem Disposto, são tudo temas interessantes, e eu acho que vale a pena espreitar aqui o canal ilustradamente. Próximo, temos o Mariana Study Corner, School Advice, e aqui ela partilha, é uma portuguesa, a Mariana, que partilha vídeos em inglês sobre o seu Bullet Journal, que eu descobri este canal através de uns vídeos dela no Bullet Journal, sobre a agenda dela para a escola, como se organiza para a escola, o tour ao dossiê da escola, como ser mais produtiva, a preparação das aulas e a organização, método mais rápido para tirar notas, dicas para estudo, planeamento e organização, enfim, eu acho que vale muito a pena, esteja a estudar ou não, se gosta de organização, se gosta de agendas, planners e este tipo de coisas, e mesmo aprender, mesmo não esteja a estudar, mas se gosta de aprender em livros, em vídeos, enfim, estão aqui muitas dicas que podem ser muito úteis, vale a pena espreitar o canal da Mariana. Depois temos a oficina da Claudinha, que também gostei de conhecer, e que tem muitos DIYs com cartonagem, com carimbos também, e eu acho que a descobri foi pelos carimbos. Tem aqui a fita de dupla face, paleta de aquarela, catálogo de papel, enfim, tem muito sobre cartonagem, como fazer álbuns, postais, por aí. Brindinhas, mini-álbuns, coisas muito giras, que eu achei também muito interessante. E por fim, o canal The Financial Diet, que pronto, é um tema que também me interessa, como também não é novidade. E temos aqui vídeos sobre como ser um bom negociador, perguntas e respostas sobre o trabalho, dicas e passos sobre o dinheiro, sobre trabalho, insegurança, melhorias na casa, pós-graduação, uma vez mais. É muito sobre trabalho, sobre vida financeira, estudos, mas pronto, uma vez mais ligada que à vida financeira. E é basicamente isto. Tem, assim, algumas outras coisas, não é? Sobre a maquiagem, sobre a preguiça, mas essencialmente é isto. E também vale a pena espreitar aqui o canal, se este tipo de temas lhe interessam. Descobri um site ou página que se chama MyCasualBrunch, é um blog, está no blogger, é mycasualbrunch.blogspot.pt E eu descobri-o através de um blogloving, blogloving, da aplicação do site, blogloving. E pronto, e gostei muito, porque tenho muitas receitinhas boas, muitas fotografias de fazer crescer água na boca e deixo o link na descrição, porque eu acho que vale a pena espreitar. E entretanto, descobri também um site, através de um vídeo no YouTube, descobri o site Polyvore, que é, assim, uma espécie de rede social de moda. Mais ou menos isto. Eu estou a usar o site e a aplicação no telemóvel, tem para Android e para iOS. E o que é que faz? Então, neste site nós encontramos, e podemos fazer pesquidas por diversas peças, artigos de roupa, podemos pôr a cor, podemos pôr algo no corte, sei lá que tipo de peça é. E depois descobrimos as peças, não é? Podemos pô-las nos nossos favoritos, podemos ir ver quanto é que elas custam na loja. Muitas têm o preço no site Polyvore, outros, nós clicamos e vamos ter diretamente a loja, ou outro site, e depois vemos lá e podemos encomendar as peças e não sei o quê. Tem para todo, toda a gama de preços. Tem peças também para todos os gostos. E o objetivo para mim será, não tanto comprar a roupa a partir dali, será usar ali uma parte de criação que tem disponível no site, que nos permite então construir conjuntos, construir imagens com as peças que nós gostarmos. Então, nós vamos pôr-nos nos favoritos, vamos pôr lá o coraçãozinho, e depois temos-las todas ali listadas nos nossos favoritos. Nós vamos criar uma imagem, vamos lá buscá-las e montamos aquela imagem com o look que nós queremos. E isto é bom para fazer conjuntos, para nos inspirarmos. É bom, por exemplo, e foi este o peixe que eu comprei, para nós montarmos os conjuntos com as peças que nós temos no nosso guarda-roupa. Aqui o que eu tenho feito é, tenho andado a pesquisar peças iguais ou parecidas, ou mais parecidas possível, com aquelas que eu tenho no meu guarda-roupa, para depois conseguir montar os looks e ver, experimentar umas com as outras. Assim, em vez de eu ter de estar a vestir as roupas todas, as peças de roupa, e a ver, combina umas com as outras com ou não. Ou não, tirar fotografias, como já fiz em tempo. É um... é moroso. As fotografias não saem nada para ir além, eu depois não posso partilhá-las, porque no fundo tem que ir e tirar para cima da sanita da casa bem, não é? Que tem o espelho maior, não é? Para conseguir apanhar o corpo inteiro. E não sai assim nada de jeito. Então, nesta aplicação, eu posso depois pôr isto no meu álbum, por exemplo, do Pinterest, para eu poder depois saber como conjugar ou atê-las, simplesmente ali no site, saber como conjugar as minhas roupas e não esquecer de como os fazer. Se isto lhe diz alguma coisa, se isto lhe atrai de alguma forma, espereite, eu deixo o link na descrição do site de Polivor, porque é capaz de gostar. Achei interessante. Tenho três curiosidades sobre o mês de Abril. Agora, uma delas foi a série, ou o primeiro episódio da série Genius, que foi lançado no canal National Geographic, e curiosamente aquilo estreava, agora não me recordo exatamente quando é que estreava, se era a 27 de Abril, algo assim, mas eu consegui ver isto no dia anterior, não me perguntei como. Mas, foi um dia em que eu tinha essa possibilidade, tinha disponibilidade para, ainda estava a recuperar também, liguei a televisão e fui à procura de um episódio da série Einstein, que eu queria ver, apesar de o maridão ter visto e achou que não era nada para ir além, eu ainda não vi porque não gosto de séries dobradas em português de todo, e então andei à procura do episódio da série com o áudio original em alemão, porque eu já tinha visto que havia também à noite. Então andei à procura e encontrei este, e achei, bem, como este está em inglês, é capaz de ser este Genius. Então achei que devia ser aquilo, porque também era sobre Einstein. E entrei e dei um trailer, e este trailer não parecia ter nada a ver com o daquela série, mas tudo bem, esperei. E começa a dar o episódio, e então vi o episódio todo, que adorei, e depois, no intervalo deste episódio, só teve a apresentação de si mesmo, o trailer outra vez, e no trailer dizia que estreava no dia a seguir. Curiosamente, eu estava a vê-lo no próprio canal, na National Geographic, quer dizer, eu fiz uma pesquisa, a procura, mas pronto, estreava no dia a seguir. Não sei como é que aconteceu, não me faço ideia, mas vi, gostei, ao que parece foi o primeiro episódio, então, desta série sobre a vida de Einstein, com vários atores conhecidos. Aqui, mesmo que seja ali repuscado, sei lá, exagerado, algumas coisas, eu gostei muito. Eu já tinha comentado aqui neste canal como gosto imenso de todas aquelas histórias, em livro, filme, o que for, que vão, que de alguma forma abordam o potencial humano, e que o potencial, claro, o pensamento, as nossas capacidades, mas as capacidades da mente. E eu achei espetacular. Gostei muito, muito, muito ali de uma parte, não sei se é verdade ou não, sobre a vida de Einstein, mas uma parte em que ele diz que ele renuncia, pediu a renúncia da sua cidadania alemã, porque ele queria ser um cidadão no mundo. E eu lembro-me que, durante muitos anos, eu dizia-se, me perguntava-me alguma coisa, às vezes, para preencher algum formulário ou assim, perguntam a nacionalidade, não é? A naturalidade e nacionalidade. E, durante muito tempo, aquilo que eu respondi era sou cidadã no mundo. Eu nasci em Portugal, mas sou cidadã no mundo. E, por facto, é uma ideia que me agrada bem mais. E isto porque tem a ver com as fronteiras, porque as fronteiras são um problema. E já comentei num outro momento que, para mim, preconceito é um problema. Foi durante muitos anos, porque me doía muito. Ainda me dói, já não me dói tanto como me doía quando era miúda, mas lembro-me que doía muito. Então, as fronteiras só pioravam as coisas, não é? Esta questão, as guerras, as caixinhas, isto é o meu quintal, este é o teu, ou quero invadir o teu quintal, enfim, faz-me um bocado de impressão. Então, se não houvessem nacionalidades, se não houvessem países, seríamos todos do mesmo planeta, porque, no fundo, é isto, não é? Somos todos do mesmo planeta, habitantes do mesmo lugar. E aí somos todos cidadãos do mundo. Então, eu gostava imenso desta, e continuo a gostar desta ideia de ser cidadã do mundo e de não pertencer a um lugar específico, também, nesta perspectiva da minha casa poder ser em qualquer lugar do mundo. Desde que não esteja frio, a nevar, formita-se bem. Desde que tenha algumas condições. Se tiver neto, fantástico, melhor ainda. Ora, outra curiosidade é que, de facto, estas outras duas têm a ver com... o facto de eu ter sido operada, não é? E houve duas coisas que eu achei curioso, porque nunca me tinha acontecido. Uma delas foi, depois de ter sido operada e já está em recuperação, eu notei que havia uma necessidade, de alguma forma, sentia uma necessidade, de vez em quando, assim, de respirar fundo. E nem era tanto. O suspiro costuma ter uma ênfase maior na inspiração, mas ali era a inspiração. Não sei, não sei porquê, não faço ideia. Talvez tivesse alguma necessidade de encher a barriga também, embora, não sei. Então, acontecia muitas vezes, durante a noite e durante o dia, vir este suspiro, não sei de onde, esta necessidade de respirar, que não era consciente, era automático. E acontecia várias vezes, todos os dias e ao longo do dia. E eu achei curioso. E, a partir de um determinado momento, depois da recuperação, digo eu, que terá uma coisa a ver com a outra, isto deixou de acontecer. E eu achei curioso, porque isto ainda durou umas semanas. Pronto, não sei de onde veio, mas era uma necessidade do corpo. Então, eu achei interessante. A outra era algo parecida também, que eram a espreguiçadelas automáticas, como eu escrevi aqui na minha nota, que era o quê? Eu sentia uma necessidade, quando estava deitada, sentia uma necessidade de espreguiçar a zona abdominal. Uma vez mais, eu associei à operação. E, não sei explicar, era como, sabe aquela vontade de espreguiçar? Nós espreguiçamos e depois sentimos que esta zona do corpo espreguiça também. Não são os braços, não é? Às vezes são os braços ou o tronco, mas não, era esta zona. Às vezes há esta sensação, esta eu já conhecia. Mas não desta forma, que era a mesma automática, tinha a mesma necessidade que tremesse aquela parte, espreguiçar aquela espreguiçadela que dá uma tramedeira. Mas depois, como não sabia se era suposto, porque não podia fazer ainda força naquela zona, então eu reprimia. Mas tinha uma vontade enorme de deixar ir e despreguiçar. Então, só para aí a semana passada é que eu deixei e despreguiçei, mas isto acontecia-me várias vezes. no mesmo dia quando estava deitada. Era algo automático também, não me acontecia antes, então eu acho que tem a ver com a cirurgia, não sei. A outra curiosidade é que também tem a ver com a cirurgia, mas é aqui uma outra questão que também achei curioso, é que, dei-me conta que o mais pequeno movimento pede ajuda aos nossos abdominais. Mesmo, eu fiquei convencida que mesmo mexer o mindinho precisava de ajuda aos nossos abdominais. Sério. Porque, ao abrir a porta, só este movimento, eu sentia esticar aqui nos abdominais. Havia vários movimentos que eu sentia esticar aqui. então, eu acho sim que também é o centro do nosso corpo, não é? É o centro de equilíbrio também, é o nosso core, então, faz sentido, mas eu não tinha esta ideia e achei curioso. E estas foram as descobertas do meu mês. Qual foi aquela que se destacou para si entre as suas descobertas do mês de Abril? Conte-me também. Vamos trocar experiências, fazer estas partilhas nos comentários e se gostou, olha, tens o gosto. Por hoje é só. Até amanhã e tenha dia feliz.